Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo mega rapidinho, porque gente, esse perfume já tem muitas resenhas no YouTube Mas eu vim aqui dar as minhas impressões sobre ele, porque vai ser relançado agora no dia das mães, no mês das mães pela Boticário Que se trata do Urban Ballet, sim gente, o da linha Make B, tá? Ele está sendo relançado agora, muita gente estava, ai poxa, saiu de linha, foi uma edição limitada, não sei o que Mas agora voltou, minha amiga me ligou e disse, Taiguara está voltando, vou te levar para te conhecer, porque eu não cheguei a conhecê-lo, tá? Então ela disse, eu vou te levar para te gravar a resenha e levar, anunciar para as pessoas que ele está voltando E gente, se eu não me engano, ela me falou que está chegando para as revendedoras no ciclo 6 No ciclo 6, já está disponível essa volta do Urban Ballet e também nas lojas físicas Então corram que agora no mês das mães está vindo de presente esse relançamento da linha Make B Tá aqui, ela trouxe a minha amostra, eu testei, vou dizer as notas e o que ficou mais na minha pele com esse Make B Urban Ballet Vamos lá, as notas de saída tem jasmin, tem pêssego e tem cardamomo As notas de coração tem rosa vermelha, tem tulipa e tem lírio E as notas de fundo tem caramelo, tem vetiver, tem cachemir e tem cedro Agora gente, esse perfume é maravilhoso e é a minha vibe Gostei muito mais dele do que o Modern Asia Achei bem melhor, até a fixação dele em mim foi melhor, tá? E por que eu digo que eu gostei mais? Porque ele tem a minha vibe, ele é extremamente floral Porque o que ficou na minha pele, as notas que se sobressairam do Urban Ballet Foi a nota de rosa vermelha Gente, a rosa vermelha grita na minha pele Só que eu sinto um fundo levemente amadeirado Dá pra sentir esse fundo levemente amadeirado, mas não chega a ser incômodo A dizer, ai, perfume amadeirado me incomoda Não, nesse caso só deu aquela base de sustentação e de fixação na pele Essa nota amadeirada do cedro Mas a rosa é quem domina com o caramelo Sim, é um floral adocicado, bem discreto, bem sutil Eu achei maravilhoso, não é nada que incomode Nada que der dor de cabeça, que ataque rinite Nada disso Então ele é um floralzão, onde a rosa é a rainha no perfume E vem envolvida com o adocicado, caramelizado do caramelo De uma forma sutil, gostosa, envolvente Nada enjoativo E de base o cedro pra dar aquela sustentação e mais fixação do perfume na pele Mas nada que incomode, gente E a fixação dele na minha pele foi melhor do que o Modern Asia Muito melhor Ele fixou na minha pele por cerca de 7 horas A 8 horas ainda conseguia senti-lo na pele, tá? Agora a projeção A projeção dele foi de 3 horas Então esse relançamento super vale a pena Gostei muito de ter conhecido Porque ano passado eu não conheci Eu não estava ainda o louco dos performers Mas tive a oportunidade agora com esse relançamento do Dia das Mães no Boticário Então é isso, gente Essas foram as minhas impressões do Urban Ballet Pra aquelas pessoas que estavam desesperadas Não vou ter mais na minha coleção Agora corram que ele voltou E eu não sei se também será por tempo limitado Tá bom, gente? Então é isso Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau